Mixtape antes e depois Vamo ver se esta mão vai bom Vim com outra mas de uma elevada na breca Sou igual os funk em celular nas quebrada não breca Se de play no meu som até santo peca Porque quando eu cochijo pra ela eu sou tanto eca Quis respeitar igual muçulmano na meca Ela disse se é folgada igual seus mano na beca Eu sujo igual maracadinho racha e cueca Falei que ela tava tirando a borracha xirex Gineca, amboa, fica no descabelo e teca Tá bravinha então pega gelo e seca Eu de timbeca e ela me chamou de jeca Pra mim cê não vale que cê defeca Quer cala a boca porque eu não sou qualquer uma Desculpa eu e eu te pago um drink com espuma Fica comigo e eu ponho mel no seu cariri Eu sou africano, é mas eu prefiro a menina Meu, toda vez que eu tento te mostrar Que o Amiri é ruim o impossível Sou eu e vou te provar que ele não é do meu meu Toda vez que eu tento te mostrar Que o Amiri é ruim o impossível Sou eu e vou te provar que ele não é do meu meu Amiri, nega, ora e as mina Até a Bárbara, ganso, tem de cor minha gima Sou gringo, tenho dinheiro e dou uma body com as prima E vira 1, 2, 3, 4 e as mina Vira que esse mambo é fixe Até minha ex-mina e elas ficam pique fixe Vai ver se eu tô na esquina Mel, tudo que eu faço pelas bla é fixe E elas acham que um negão samurai é fixe Sou melhor, mais criativo, ó meu boné do Yankees O Guime vira mendigo se eu fizer um funk Sou impossível igual Kuna, cê pula no perrengue Tipo Lula fazendo hang loose Impossível igual o Réveillon e o final sem retrô O Amiri é o meu extermago dando sinal pro metrô Mel, eu faço show, o Amiri o show faz Aliás, concordo, aquilo não é nada além de flow Mas toda vez que eu tento te mostrar Que o Amiri é ruim o impossível Sou eu e vou te provar que ele não é do meu meu Buscando os vestes mais loucos do mundo Esse corre é minha final lap O melhor de mim, o tempo de isso vai dar um rap De outro preto, filho da crente e a louca Que não valia muito antes de abrir a mente e a boca Enfermo épico, eu vivo, não li, eu não assisti então Enfia no seu termo técnico Desfibrilador nas consciências incômodro É da voz que toda quebra é o pânico da zona sul Sendo igual resistência áfrica, mãe da ginga Enquanto os cara aí tiver o ego no tamanho da língua Eu não tô desde hoje de batina Vi isso acontecer na rua antes do talo de platina Não caberá no caixão enquanto quem viver se emocionar com os elementos em um sol Mano, saiba, eu corri que isso é minha paixão Desde quando se cê escrevesse M nem no cu com ele ia tentar te corrigir